Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados e Deputadas. Não sei se o Sr. Ministro costuma conduzir um carro, mas gostaria de deixar aqui uma imagem sobre uma viatura. O PS entra no seu carro governativo, o motor já está a funcionar, o depósito está cheio e então arranca pelo caminho fora. Mas a preocupação do governo do PS é o que julgam estar no retrovisor. Estão sempre a olhar para o retrovisor, o que julgam estar no retrovisor, que é a vossa narrativa do passado. E então vão conduzindo e sempre a olhar para o retrovisor. Então falam aqui, por exemplo, sempre nestas heranças passadas, que é sempre uma visão muito parcial, porque não dizem a totalidade da verdade, da razão pelas quais tiveram que ser feitas as medidas do passado, a causa socialista também. E então vão sempre olhando para o retrovisor e é por causa disso que muitas vezes nestes debates na especialidade parece que é uma audição não ao governo, mas uma audição ao PSD e CDS. E isso aqui também desvitua aqui todo o processo orçamental. E então, para além de ser uma estratégia muito perigosa para o condutor dessa viatura, que é aqui o Sr. Ministro e todos os seus passageiros no seu carro, que também são os contribuintes e os cidadãos, tem outra consequência grave, que não olha para o futuro, não olha para o destino desta viagem conjunta, para o rumo. E, nesse sentido, vários capítulos deste Orçamento de Estado não olham para questões essenciais e esquecem-se, por exemplo, no campo das autonomias, esqueceram-se das promessas do Primeiro-Ministro relativamente ao Hospital da Madeira, suborçamentaram a questão dos incêndios da Madeira, esqueceram-se ainda do pagamento das dívidas aos subsistemas da Madeira também e ignoraram o princípio constitucional que as receitas fiscais de impostos gerados na Madeira e nos Açores ficam nas regiões autónomas e esqueceram-se dessas questões também, seja em termos da sobretaxa do IRS, dos novos impostos de Zucca e de munições. Senhora Deputada, me serem...